Temos nossas discussões Temos nossas diferenças Não existe casal perfeito Nosso amor dura eternamente Depois de tudo que passamos Ainda estamos juntos Não há nada neste mundo Que vai nos separar Mas eu sei, mas eu sei Que o nosso amor é forte E nada vai nos separar Mas eu sei, mas eu sei Que o nosso amor é forte E nada vai nos separar Se você ama alguém Não desista tão fácil Onde existe amor Existe confiança Você é o amor da minha vida Pois eu te amo Pois eu te amo tanto Não há nada neste mundo Que vai nos separar Mas eu sei, mas eu sei Que o nosso amor é forte E nada vai nos separar Mas eu sei, mas eu sei Que o nosso amor é forte E nada vai nos separar Mas eu sei, mas eu sei Que o nosso amor é forte E nada vai nos separar Mas eu sei, mas eu sei Que o nosso amor é forte E nada vai nos separar E nada vai nos separar